Todos os vermouths são iguais. Até que alguém prove o contrário. Em cada garrafa do vermouth stock, entram uvas muito bem selecionadas, especiarias e ervas aromáticas. Mas entram também séculos de conhecimento. Entra o sol da Itália e entra o amor de quem sabe fazer um vermouth que vale ouro. Cada vermouth tem o preço que merece. O vermouth stock custa o dobro dos outros.